O que é isso? Já começa assim o jogo? Ufa! Eita! Oxe, bebê! Eu achei que ia estar de Natal, gente! É! É um novo capítulo de Natal especial! Isso aí! E estamos aqui hoje em The Baby in Yellow! Uhul! Junto com o Detona! E aí, galerinha? Olha! A Curious Christmas! Uma estrela negra no céu, um jardim branco na terra... Ué, eu não li o resto! O que é isso? Ok, o nome é Um Natal Curioso! É, e vocês pediram muito e a gente voltou aqui no especial de Natal do bebê de amarelo! Isso aí! Então já deixa aí o seu super likeinho se vocês gostam de The Baby in Yellow aqui no canal! É, e se inscreve aí no canal, hein, gente! Confere a inscrição! Ó, realmente é um jardim branco! Tá cheio de neve! Uau! Ó lá, meu, a missão! Um Natal Curioso! Faça um boneco de neve! Pegue a neve e faça um cor! Uhul! Uma câmera! Termine de fazer o boneco de neve primeiro! Uau! Ok, temos que fazer o boneco de neve aqui! É, e é tipo o final do episódio lá do Black Cat e já começa aí, né? É! Pra quem não viu, a gente gravou o vídeo completo do novo capítulo, né? Que teve da gata preta, gente! É! E daí, terminava daquela forma! Mas aí a gente foi atacar de novo! Ó, a gente tem aqui carvão, Detona! Fazer o boneco de neve! Aqui tem uma manta, que deve ser o cachecol, né? Tem os braços dele, olha! Eita, dá pra escolher vários! Ó, tu pode escolher o teu! Tem vários chapéus! Ó, que bonitinho! Primeiro tem que fazer o corpo, né? É! Vamos lá, vamos lá! Ah, aqui ó, faça uma bola de neve! Faça uma bola de neve! Ó, é muito pequeno, eu acho! Olha na neve! Como é que eu pego? Ué! Ah, eu tenho que ir chutando! Chutando! Ó! Os criadores são brasileiros! São, são, eles gostam de futebol, ó! Chute, chute, chute! Samba, samba, samba! Que eles animem de futebol! Nossa, que eles animem de futebol são bons, hein? São bem realistas! Eita, dá uma bicuda aí que a gente vai rolando! Está quase no tamanho certo! Vai! Não, 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 não! Não vamos deixar cair! Chuta pro gol! Que gol que é, Detona? Lá? É, chuta lá! Aqui, ó! Eita, tá ficando gigante! E a gol! Ó, tem gravidade mesmo! Vai sair no portão! Pegue o corpo, ó! Fizemos, Detona! Já fizemos! Será que neve é pesada? Tu pegou tão fácil! Pois é, eu não sei! Ah, preciso de mais um! Mais um! Ok, a cabeça acho que não vai ser muito grande! Não tem som? Tem! Tem som, só que não tem nenhuma musiquinha, né? Não! Não! Chutou! Gol! Brasil! Ah, Detona! É gol! É do Neymar! O Detona foi falar do som, daí eu fui arrumar! A Mel tirou a mão do mouse e do teclado pra arrumar o som pra te ouvir! Oxi! Aqui, ó! A cabeça pronta! Fez um golaço! Gol contra, ó! Gol contra! Eita! Piadas brasileiras! Cresceu o nariz, ó! Ele tá mentindo! Eita, é mentiroso! Declare e tire uma foto! Ah, vamos fazer os bracinhos! Aqui! Bracinhos! Isso! Dá pra fazer ele fazer uma pose? Dá! Assim! Ele tá fazendo olá! Olá! Eita, que braço feio esse! Detona, você pare de... Eu vou pegar um galho maior, ó! Pega um maior! Eita, essa é de rena! Nossa, esse aqui é perfeito pra fazer pose! Não, esse é horrível! Vai ser de terror! É, bota esse, bota esse! Ô, Detona, não é de terror, não! Esse é um boneco de terror! Olha! Ele tá assim! Onde está o bebê? Realmente, cadê o bebê, né? Onde está o bebê? É, o bebê não tá aqui! Vamos pôr olhinhos nele! Olhos tristes! É, não era pra ser tristes, mas parece um pouco! Esse aqui é um sad snowman, olha! Sad! Vamos fazer a boquinha dele aqui, ó! Ah! Será que assim tá legal? Tá legal! Ah, os botãozinhos! Não pode faltar! Ok! O cachecol, né? O cachecol é clássico! Dá pra pôr mais de um, será? Bota na cintura! É, pra ficar estiloso! O que é isso, gelo? Tem chapéus! Qual que a gente usa, Datora? Chapéus ou chapéus? Nossa, tem sempre essa dúvida! Fez a questão! Qual que a gente usa? Eita, bota o de... Não sei... Esse? Cartola? Esse aqui é o clássico, né? Esse é o clássico, né? Pronto! Nossa, ele parece aqueles gêmeos do Alice no País das Maravilhas! Eita, esse tá sinistro! Aqui, ó! Vamos abrir! Eu acho que é pra assustar o bebê! Que isso, cara! Nossa, eu achei que o boneco de neve ia vir atrás de mim e criar a vida! Eu falei que era pra assustar o bebê! Ele tava ali dentro, esse tempo todo! Atire a bola de neve! Eita! É guerra de bola de neve! Cadê? Guerra de bola de neve! Não, 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 não! Cadê o bebê? Tome! Toma, assa! Quem disse que não pode tacar o bebê com bola de neve? Tome! 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 Tão satisfatório dar bolada na cara dele! Tome! Não! Tome! Eita, tá boa de mira, meu! Headshot! Eita, eu sou boa! Não esqueça da cabeça dele! Eu vou lá pegar! Headshot! Headshot! Vou pegar, vou botar... E eu... Eu nem tô ligando pra bebê, gente! Ó, meu boneco de neve lindo! Eita, ele apareceu ali de novo! Olha que atentado! Olha isso! É um veidazão! Igualzinho! Oxi! Ok, vamos tirar a foto! É, deixa ele ali! Olha que beleza! O bebê tá triste na foto, ó! Ué, não dá pra bater assim? É porque você fez a tristeza pra muitas pessoas, bebê! Ó, nosso boneco de neve tá do mal! Revele a foto no quarto escuro! Ah, tem que revelar o filme fotográfico lá! Ah, eu sei onde é que é! Eu sei onde é que é! Ó, a casa abriu! É, abriu do nada pra gente entrar! Ó, tá decorado de Natal! Olha! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Vocês já decoraram a árvore de Natal? Acho que já, né? Eu acho que já! A gente já decorou a nossa! A nossa... A Alice, a Mel e a Nimi já decoraram! Vamos abrir aqui, então! Antes que ele nos veja... Ah, é aqui! Eu acho que é ali na porta, não é? Lembra que o quarto era aí na porta? É aqui, né? É! A gente fecha... Fecha! Aí ele não entra! E bota aqui! Eu acho que não! Ele não entra aí! E daí vai revelar a foto! Será que essa luz vermelha aí afeta ele? É por isso que ele não entra! Tem que botar no... Ah, a TV tá aqui! Vamos ver! TV? É assim que é as coisas, né, Tony? O neve de neve é do mal! Eita, ele é do mal, meu! Ele não é mais sério! Veja como o bebê está! Ok! Ele não é mais sério! Alimente-me! Oh! Ué! Bruxaria! É a bruxaria da Brab, hein? Oh, bebê! O que você tá fazendo aí? Pegue a mamadeira vazia... Ache o leite na cozinha, tá? Tá! Ele tá usando magia da Braba, hein, meu! Magia da Braba aí, ó! Bruxaria da Braba! Vamos dar pro bebê agora! Nossa, ele tá aqui! Que milagre! Leve o bebê até o... Opa! Foi mal! Que fralda! Oh, que bonitinho a decoração! Ei! Aquilo ali não é pra pegar? Isso aqui? Hum... Joga no chão! Ah! É de pelúcia! Pensei que era de quebrar! Ah, bebê! Pega! Ele não quer, ele não gosta, né? Desse tipo de coisa! Tá, pra onde é que é o fraudário? Deve ser pra cá, né? Ali! Achei! Tá um quadro bem pequeno aqui, ó! Eita! Indicando! Fica aqui, bebê! E? Mais o quê? Uma touca de Natal! Touquinha de gnomo! Ah, diz lá! Encontre a roupa de Natal no segundo andar! Tá! Onde é que era a escada? Ali, ali! Aqui, aqui! Olha o fungo! Olha o fungo! Girosfera? Era aí em cima! Eita! Um boneco de neve ganhou vida! Abre isso aí! Ué, ele trancou a gente! E ele tava com uma cara bem sinistro! Tá aqui a roupa! Ok, vamos lá dar pra ele! Eita! A roupa de Natal é a touquinha de gnomo! É, ele vai ser um gnomo natalino! Bem que ele tem cara de elfo gnomo mesmo, olha! Tem mesmo! Ó! Mudou tudo! Uh! Pegue o peru! Pegue o peru no freezer! Vamos, bebê! Vamos! Não pode ser o peru de Natal! Nada, Tona! Olha ali, ó! O forno! Bota ali, bota ali! Olha isso aqui! Que triste! Ah! Alguém fez biscoitos! Eu comi! Olha isso aqui! Você comeu apenas o que tava triste, viu? Resolvi os problemas! Resolvi todos os problemas do mundo! Pessoas tristes sumiram! Cadê o peru? Eita! Achei o peru! Aqui! Vamos abrir o forno! Você é grande! Eu nem sei como é que prepara o peru! Pronto! Fechou! Ele foi pra dentro! Acho que precisava de alguma coisa! O que será isso? Atenda a porta! Oh, bebê! Ele foi antes de mim! Ele foi atender a porta! Onde é que fica? Será que é aquele mago lá? Quem pode ser? É um convidado seu, bebê! Jindão! É um convidado do bebê! Alô? É o Newt! Newt! O robôzinho voltou! Oh, que bonitinho! Ele tá vivo! Ele tem uma mini toquinha na antena! Presente! É, Newt? Olha, pega o presente de Natal! Oh, deu até uma cutscene! Eita, comenta aí embaixo o que vocês querem de presente de Natal! Uh, comenta aí embaixo! Vamos ver! É por aqui! Ele tá me guiando, ó! Ele é bonzinho, o Newt! Ah, aqui! Oh! Mágica! Eita, essa casa toda é mágica! O jantar está pronto! Vá até a cozinha! Oh, que mágica! Tudo pronto ao mesmo tempo! Tá pegando fogo! Ah, sério! Fogo está quente! Pegue o extintor! Extintor! Aqui! Ah, sério isso! Oh! Você tá vendo isso, bebê? O peru de Natal tá lá dentro! Sério, eu vou ter que entrar? Olha isso! Não, isso aqui na norma não! Era fundo assim? Não, que eu me lembre não! Esse forno aí dá pra cozinhar pra um restaurante inteiro, só com forninho! Vamos lá, Doutor! Nossa, tá muito lento isso aqui! Forno mágico! Não dá pra correr? Não! Só andar! Sério? Que anda assim? Eita! O que era que eu? Não! Bebê! Aquilo era o peru correndo e ele correndo atrás! Eu acho que era! Ah! Sai fora! Não! Eita! Explodiu! Ai, meus ouvidos explodiu! Ai, ai, ai! Eita! Eita! No chão, bem higiênico! Uhul! Peru de Natal! Coloque peru na mesa, tá prontinho! Lá no meio, no meio! Ah, o Newt nem viu, então ele vai comer em paz! Sente-se! Ah, igual da Coraline, o negócio de molho é igual da Coraline, gente! Ó! Ah! O que é esse bebê? A gente tá brabo? O que ele tá brabo? Eita! Ah! Sopa! Essa sopa! A gente não quer sopa! A gente quer carne! Ah, eu vou comer! Ah! Ah, sério! Ah, cara! Não, não! Tu não é muito higiênico, né, bebê? Ah, o que que ele fez? O que que você fez? Você é horrível! Não, meu! Deve ser aquele smoothie, sabe? Em formato de gatinho! Aqueles docinhos! Aham! E... Já comi uns... Deve ser tipo uma sobremesa em forma de bichinho! Ah, tá! É tudo fake! Ó, isso aí é batata! Sério? É batata? É batata! Continue comendo! Ele tá feliz! Ó, pra que dois garfos e duas facas, né? Eu não entendo! Ah, ele fez som! Eles estão andando, Detona! Isso não é comida! É bruxaria da braba! Não! Não, gatinho, não! Não aceito! Eu não aceito comer isso! O gato preto! Por favor, nos ajuda! A gata preta! Ó, ela nos ajudou! Ela fez sumir! E aí? Sua magia não é páreo pra gata preta! Ah, sério! Eu odeio mamadeira! Termine de comer! A Mel adora! Não! Teve um short! Até que eu provei uma comida japonesa, gente! Que era uma mamadeira assim! Era horrível! O... O... O Newt! O Newt tá... Queimar... O boneco de neve! Quem fez isso com o Newt? O quê? E o boneco de neve tava lá atrás! O que ele tá fazendo? O que tinha nessa mamadeira? Eita! Ele fez a gente dormir! Olha isso! O boneco de neve e ele! O boneco de neve tá assim... Uh-oh! Meu, não foi muito bom fazer um boneco de neve aterrorizando! Ah, nem é tão aterrorizando! Tamo congelando, ó! Meu Deus! Eles fizeram um exército! Ah, sério! Uh! Ele tá se movendo, nossa! É sério! Nos jogaram pra congelar na fonte! Tem coisa pior? Que isso? Voltar à sala de jantar! Vocês acham que me enganam? Vocês acham? Por que tem vários e plaquinhas? Esse aqui... Nossa! É uma ilusão de ótica esse aqui! Eu jurava que ele tava mexendo a cabeça! Eu vou voltar pra sala e vocês não vão se mover! Fica aí, galera! Não vão! Ai! Eita! Tu tá errando a porta! Eu acho que eles viraram pra mim! Acho que sim! Ok! Onde é que era? Ah! Fechou! Vem sarra! Ah! Galera, pra que isso? Fecha a porta! Eita! Galera, pra que isso? Os bonecos negros estão atacando! Encontre o presente que falta! Vocês! Encontre os presentes... Ah, são vários, meu! Nessa sala aí não tem nenhum, já que tá isso aí! Olha aqui! Não! Enfeitos de Natal? Olha que massa! Que bonitinho! Que bonitinho! Pra fazer isso o tempo todo e a gente não sabia! Eu nem vi, gente! Calma aí, gangue dos bonecos de neve! A gente tá decorando a árvore agora! É! Espera aí! Esse aqui é diferente! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Na, na, na! In the new year, we need you! Pra não tomar copyright aqui, a gente canta! É, galera! Pra quem não sabe, dá copyright essa música! A gente faz ao vivo! E tem a outra lá! All I want for Christmas is you! Na, 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 na! Eita! Quebrei! Deu, deu, deu! Ali no canto, na churrasqueira! Ah, não! Na lareira! Que churrasco! O Detona tá muito brasileiro! Ah, viu? Um fogo, a gente tá... A nossa lareira aqui é churrasco! A gente tá que espeto pra assar! Não! Não tem nada aqui! Que é aquilo ali no chão brilhando? Um presente! Leva pra árvore! Será? O bebê quer presente! Ah, eu acho que não é pra árvore não, hein, meu! Que bebê, mas xarope! Onde que ele tá? Onde? Ah, tá! Ele tá no trono dele aí, ó! Ah, ele tá no trono! Aham! Cara, eu... Tô o próprio Papai Noel! Eu acho que esse jogo do bebê de amarelo é uma crítica pra aqueles pais que mimam muito a criança, sabe? Como se fosse o reizinho! É verdade, gente! E aqueles pais que não... E eles crescem muito mimados, sabe? Não sabem dizer não pra criança! É, ele é tipo uma paródia, sei lá, de zoando assim... Oi, galera! De criança mimada e os seus pais que mimam eles! Vocês vão puxar meu presente? Ele vai tocar pra gente! Maria Carey! Eita! Canta aí, detona! Aí é igual a ele! Eu não sei cantar! Galera, eu posso ir embora! Vai, vai! Leva aí, eles vão... Eles sumiram! 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 Você pegou o presente deles! Não peguei nada! Não peguei nada! Não peguei mais! O bebê quer presente! O bebê quer presente! Lá em cima! O que? O que tá acontecendo? Abriu aí! Eita, avalanche! Eu tava com medo de ir e já vir uma avalanche mesmo! Falei tudo errado até! Será que tá por aí? Presente! Achei! Tá lá! Ah, lá na porta do mundo dos bebês! Aita! Minha visão! Ai, ai, ai! Eita! Aquilo ali afeta mesmo! Afeta a realidade! Afeta a sua cachola! É, gente, então, ó, pros papais e mamães, não... Ah! Cara, do nada! Que susto! Não me emendem mais seus filhos! Deixem eles serem corajosos e fortes, sozinhos! Aí, ó, bebê! Ah! Que isso! O bebê quer mais presentes! Olha, tem um livro aqui, ó! O príncipe... Opa, foi mal! O príncipe sonhou com bonecos de neve! Ah, o príncipe aqui, ó, Detona! Que tá... Que tá transformando as coisas em neve aí, ó! Tá, olha atrás aí do tronto! Olhou atrás do tronto! Dá a volta! Aí! Nada! O Nilt tá com medo aqui, ó, tadinho! O Nilt tá com medo! Não sei o que fazer! Tá, vai! Em outro local procurar mais presentes! Deixa eu ver! Por aqui! É! Ó, as velas, você lembra? É! Dá pra pegar... Pega a caneca! Ah, tá! Não, você não quer caneca! Você quer presente! É, eu quero presente! Eu odeio quem dá caneca de presente! Gente, eu sempre dou caneca de presente pro Detona! Você tá esperando um presente legal e ver uma caneca! Ah! Que que foi isso? Eu acho que esse é o último! Tem que ser! Tem que ser aquilo! Aquilo o quê? Parece que tem mais neve aí, ó! É, pois é! Tem um avalanche de neve! Quatro presentes só pra uma criança! Vê se pode! Pronto, tá feliz! Abra os presentes! Vamos, Nilt! Ó, fica aqui, Nilt! Nilt, sai da frente! Esse aqui! Oh! Uma arma! Uma arma! Espara na sua cara aí, ó! Tome! Olha isso ali! Tira no Nilt! Tira dois no Nilt! Aqui, ó! Calma! Um! Ah, ele caiu, tadinho! Calma, calma! O dois aqui, ó! Que massa! Dois! Tadinho, gente! Deve ter com os olhos! Na parede, na escola, na parede! Tem olhos em tudo! Eu sinto que estamos sendo observados! Estamos sendo... Olha aqui, ó! Faz vários! Que massa, cara! Gente, eu estou me sentindo observada! Esse presente aqui foi legal! Até eu gostaria de ter um! Eu gostaria de ganhar um desse, gente! É, melhor que meias ou caneca! Quer dizer, meias... Se você for dar meias pra alguém, ó! Dica de Natal! É! Uma meia legal, galera! Uma almofada de... De pum! É aquela que faz assim, ó! Você quer, bebê? Toma! Ah! Que coisa horrível! Não, não gostei! Próximo! Um peão! Oh! Dá pra me dar pro Nilt? Bota rodando na cabeça do Nilt! Bota rodando na cabeça do bebê também! Oh! Quase! Tem que ter muito equilíbrio! Acabe esse bebê! Para de chorar, guri! Tome! Mais um! Oh! Esse é o melhor, hein? Marvelo inflável! Dá! Você tá chorando aí, ó! Tome! Olha, ele tá feliz! Ele tá feliz! Ele tá feliz! E o Nilt? Não protege ele, Nilt! Sai da frente! Olha, ele pula! Pula igual uma pipoca! Coloque o bebê na cama! Ops! Foi mal, bebê! Deu, Mel! Chega de brincar! Ok! Vamos lá! Eu acho que agora acabou, Detona! Ele vai dormir! É, vai dormir! E acabou o nosso Natal, ó! Pode dormir, bebê! Pronto? Tá dormindo? Durma! Ah! Presente final! Que isso? Pegue o presente do Nilt! Ah! É o último presente dele! É pra você? Não! Eu acho que não é pra ele, não, Detona! Ah! É pro Nilt, será? Então... É pro Nilt! Tadinho! É do bebê pro Nilt! Ele não ganhou nenhum presente, Nilt! Eita! Que isso? É a associação dos bonecos de neve? Os bonecos de neve derrubaram o Nilt! Olha aí! Sumiu meu presente! Eita! O que é que vocês fizeram, tadinho? Acorda, Nilt! Eu acho que o Nilt é meio que... Oh! Que? Eita! Eu tinha esquecido que ele tomava essa forma! A gente... A gente tá tendo flashback? Aita! Que? Os bonecos de neve! Ele nos levou até aí pra derrubar a gente? Bebê do mal! Uau! Será que é o final? E acaba assim? Que isso? Oh! Esse é o final do outro! É! Oh, meu! Então o início desse capítulo é quando a gente cai? Aham! Olha, não! A gente cai no início! Só que eu acho que esse capítulo de Natal acontece quando a gente tá desmaiado! Ah, verdade! A gente tá desmaiado! Porque daí terminou e a gente acordou, olha! Não, desta vez! E daí foi o final do outro capítulo que a gente já gravou! Uau! Boas festas! Contê o do sazonal disponível em todos os capítulos! O bebê de amarelo voltará para um último ato de loucura! Então, esse foi o vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! É! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Tchau, galerinha!